Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais coisa antiga do 7.6 para vocês, dessa vez, idras__pelegon.rec. Olha, Coronel Bornejo, rapaziada, sons, porra maluco, ptero old school, vários inscritos aí jogaram, vários inscritos pedem canas de ptero, eu não tinha assistido isso ainda, então, porra, surpresa, 19 de janeiro de 2006, rapaziada, tudo BR, os caras trocando ideia aqui em PT-BR, porra, acho que muitos aí devem estar sentindo nostalgia agora, mano, 4 minutos e 27 segundos de duração, maluco cheio de runa, olha o setzinho maroto do cara, Sov, MPA, Night Legs, Shubuts, Sprite Antiga, Royal Helmet, Sprite Antiga, Demon Shield, o cara estava level 168, mano, brasileiro, level 168, há mais de 15 anos atrás, o maluco nunca se envolveu em escândalos de programas ilegais, porra, orgulho nacional para o tíbia, né, mano, ó, ML8 quase cravado, Sword 98 cravado, porra, sensacional, Shield em 89, Fiche em 53, eu não estou acreditando nessa fita, mano, fala para vocês, mano, para muitos isso aí pode ser algo simples, eu até hoje, se eu for blocar o tanto de Hydra que o cara estava blocando aí, eu peio em morro, tá ligado, porra, maluco, há mais de 15 anos atrás, o maluco blocando 5 Hydras, cara, 5 fucking Hydras, porra, sensacional, outra Hydra ali, outra lá embaixo, meu Deus, mano, inacreditável, olha, olha o chatzinho aqui da guild, né, errei o Rio Preto, olha o chat aqui, ó, a VIP dele aqui, tá, ó, lembrando, o nome da Ken tá no início do vídeo para quem quiser assistir por conta própria aí, sem os meus comentários, fechou, olha o tanto de Coronel que ele tinha aqui na VIP, olha o tanto, Coronel Simpson, porra, um monte, caralho, sensacional, mano, olha o tanto de Hydra que o cara blocava, rapaziada, 7.6, 2006, mano, puta que pariu, eu fico empolgado mesmo, tá ligado, não vou esconder, né, rapaziada, eu fico empolgado mesmo, acho muito top, eu sempre escutei histórias dos Coronéis de Pitera, nunca joguei em Pitera, vocês estão ligados que meu negócio é não PVP, nunca joguei em Pitera, mas eu sempre escutei histórias, né, histórias de Lan House, histórias dos Coronéis, dos Chars, dos personagens, que os caras eram brutos mesmo, que os caras eram bons em PVP, bons em Hunt, bons em tudo, mano, muito legal, velho, querendo ou não, os Coronéis estão eternizados no Tibia, eles deixaram, eles colocaram o Brasil no mapa, assim como Setzer Gambler, Lord Paulistin, os caras antigão, né, ó cara, você faz tudo errado, já pensou, ele morre, eu aqui elogiando pra caralho, o maluco vai e morre, já pensou, olha o tanto de Hydra que ele tava blocando, o tanto que ele puxou e o tanto que ele tava blocando agora, hein, meu Deus, sensacionático, rapaziada, puta que pariu, sensácio fucking now, mano. Pessoal, links muito importantes na descrição, principalmente o da Kotick, então por favor, dê uma olhada e considerem ajudar de coração, fechou? É nóis. Aqui no canal tem umas scans já do Coronel Borneja, tá, tem a playlist aí, registro os lendários do Tibia Antigo, mostrei o Coronel Borneja na DH Quest, o cara era foda, olha ele nervoso aí, vocês fazem tudo errado, olha o Nightmare Arthur aí, mandando o Hunted pra ele. Com certeza os caras lá em cima tavam tirando print pro fogão, vocês viram ali, rei o Ptera e tal, meu Deus, cara. Comentem curiosidades aí de Ptera, dos Coronéis, eu pretendo fazer vídeos de guilds, de mundos, então comentem curiosidades, não existe mais flogão, né, flogão, não existe mais flogão. Se alguém souber mais quens aí dos Coronéis pra eu procurar aqui nas pastas do Tibicã, contem curiosidades aí pra se eu for fazer um vídeo em breve, comentar as curiosidades que vocês comentam aí, beleza? Tinha outros Coronéis online na VIP dele, ó, Coronel Nico, Coronel Peco. Aqui no canal tem uma Ken que eu mostrei pra vocês dos Coronéis no PVP lá em Dreyf, naquele pentagrama, muito interessante. Vai acabar daqui 20 e poucos segundos, pessoal. É isso. Bom, rapaziada, acabou, tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, até a próxima e fui!